Boa noite! Prefeitura anuncia novas ações do programa É o Bicho. Então nós teremos esse banco de ração para que o animal não passe fome, para estar também contribuindo. Entre as novidades está o Acolipet, que vai auxiliar financeiramente as protetoras independentes. Cada protetora vai poder cadastrar até 10 PETs para receber um auxílio por cada um deles. Governador Eduardo Leite parabeniza Passo Fundo pelos 164 anos. Como eu gosto de dizer, além de nos orgulharmos das façanhas do passado, é tão ou até mais importante nós comemorarmos o futuro que vem pela frente. A gente vive de futuro e não do passado. Vereadora Eva Valéria sugere que o Poder Executivo empreste computadores aos professores municipais. Conseguimos a assinatura de 18 colegas vereadores, que demonstra realmente a importância dessa minha indicação, que é pedindo ao Executivo que se sensibilize com os professores que estão com a folha comprometida. E ainda, espetáculo virtual arrecada recursos para projeto assistencial. 100% da arrecadação vai ser destinado ao sopão solidário. Lembre-se, quem tem frio, quem tem fome, tem pressa. Então, isso não é nenhum convite. É um chamado a todos vocês. Estamos na Semana do Município e as comemorações pelo aniversário de Passo Fundo não param. Ontem foi a vez da Causa Animal ser presenteada com um anúncio importante. Serão seis novas ações dentro do programa É o Bicho. Conheça cada uma delas na reportagem de Cláudia Tainá e Afonso Macedo. Ajudar protetoras independentes, dar visibilidade a adoções e ampliar o número de castrações são os principais objetivos do pacote de ações anunciado. O primeiro será o Acolipet, onde o município vai auxiliar com recursos financeiros, protetoras que disponibilizam lar temporário a animais resgatados. Cada protetora vai poder cadastrar até dez PETs para receber um auxílio por cada um deles. Então, nós temos um valor que é de R$ 65,00 por PET e a protetora vai receber aquilo mensalmente, num convênio com a Prefeitura para poder fazer o seu cuidado de acordo com o seu espaço, que ela pode acolher. Temos, então, cadastradas na Secretaria em torno de 80 protetoras independentes. Importante falarmos aqui que nós possuímos na ESMAM um cadastro específico. Então, para que as pessoas possam vir até aqui, registrar que são protetoras independentes, que como inclusive foi falado hoje, isso irá garantir, inclusive, a possibilidade de participar do credenciamento que foi anunciado pelo Prefeito Pedro na data de hoje. Outra iniciativa será o Amigo PET, que permitirá que pessoas em situação de rua possam levar os seus animais até a casa de passagem, onde os animais terão alimentação adequada, possível atendimento ambulatorial e até mesmo castração. E vocês nos pediram também que nós dessemos um olhar para isso. E a partir de agora, já está acontecendo, no nosso albergue municipal, essas pessoas podem levar os seus PETs e vai ser acolhido junto com elas. E nós já compactuamos aqui também que no novo albergue municipal, que nós pretendemos construir, João, que vai ser uma grande estrutura, nós vamos já pensar também no PET, para que ele tenha o seu espaço junto com o seu dono. Então nós vamos melhorar ainda essa estrutura do PET, lá do albergue, pensando também nas pessoas em situação de rua, mas também no nosso PET que está em situação de rua também, que precisa da nossa atenção, do nosso carinho. A terceira ação será a criação do banco de ração. Nele, a prefeitura disponibilizará cerca de 1.200 quilos por mês a animais de pessoas de baixa renda em situações emergenciais. A ideia é que tenhamos aqui na secretaria este banco de ração mensal e que serão destinados para situações emergenciais. Situações em que alguém que esteja passando por dificuldade e tem animais não possam estar atendendo naquele momento o seu bichinho. Então nós teremos esse banco de ração para que o animal não passe fome, para estar também contribuindo. O banco de ração também será disponibilizado para os animais que forem para o albergue municipal, junto com aquele morador de rua que saiu e procurou ajuda. Então nós também estaremos disponibilizando a ração nessas situações. Já na Praça Capitão Jovino, será criada a primeira praça PET do município, com equipamento e espaço específico para a recriação dos animais. Já tem o projeto pronto, já tem os brinquedos encomendados. Nos próximos dias aí a gente vai instalar e vai convidar vocês para fazer esse lançamento também, que vai ser muito importante para todos nós. A quinta iniciativa já está acontecendo no site oficial do município. O portal PET é um espaço específico para informações sobre serviços voltados à causa e a divulgação de animais que estão para adoção. Por fim, uma grande ampliação vai acontecer no programa de castrações. Os recursos mensais disponibilizados serão dobrados, passando de 25 para 50 mil reais. As castrações do programa É o Bicho são destinadas para animais resgatados por protetoras independentes ou então por pessoas de baixa renda. Para que possa fazer parte do programa, é necessário que tenha o cadastro único, o CAD único. E para estar solicitando, agendando a castração, a pessoa deve estar entrando em contato com a Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 3312-9201. Nós vamos estar passando todas as informações, solicitando os documentos necessários e aí nós estaremos agendando o procedimento cirúrgico do animal. E para quem trabalha diretamente com a causa, como o presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Colucci, as novidades representam um grande avanço para um trabalho incansável que não tem dia e nem hora para acontecer. Isso é a vida do protetor. Sem horas, sem sábado, sem domingo, entrar no bueiro, salvar um gatinho, o cachorro atropelado, o cavalo machucado. Isso tudo demanda custo, tempo, vontade, sair de casa com chuva, sem horas. Essa é a vida da proteção. Pegar, tirar dinheiro do bolso, castrar, pagar, levar, doar. Então, ela é muito além do que as pessoas enxergam. Não é somente o amor. O amor é aquilo que faz mover, que move para as coisas acontecerem. Mas para as coisas se transformarem em políticas públicas, elas têm que ter muita seriedade, têm que ter muito trabalho, muito diálogo para que aqueles anseios do dia a dia se transformem em alguma política pública que venha a sanar isso para diminuir os impactos daqueles que têm menos condições e que fazem tanto para os animais, que não têm nem para sustento próprio, mas sustento ali 10, 15 animais. Então, isso é o que nos move, isso é o que nos dá força. Essa é a proteção. Então, união, muita briga, mas muita união, muita em prol dos animais, muita dedicação. E é isso aí. Vamos continuar trabalhando em prol dessa causa que merece muito respeito. O mesmo afirmou a presidente do Amigo Bicho, Juliana Bolzon. Ela reforçou a importância da castração. Eu acho que a maior busca que as protetoras têm na causa animal é sempre castração. Então, a gente, com o projeto de castração no município, a gente já avançou muito e a gente busca muito compor mais esse projeto, com mais fundo, para que a gente possa beneficiar mais animais. Porque você castrando um animal, você evita que vários cheguem às ruas, sejam abandonados e aí tragam outras demandas para a causa. Mas é importantíssimo, eu quero frisar novamente, como eu já havia falado anteriormente, esse reconhecimento às protetoras independentes que fazem muito pela causa, fazem há muito tempo, fazem antes da causa, ter esse reconhecimento. Então, elas vêm suprir uma lacuna que o poder público tinha em relação a essas demandas. E é importantíssimo que agora se tenha, enfim, esse reconhecimento com esse programa de auxílio às protetoras independentes. Esse é um avanço muito grande. Outro ponto importante que a gente tem que destacar, que é um ponto que a gente não se atentava muito, mas é a questão do banco de rações. Em função da pandemia, as pessoas ficaram mais empobrecidas. E isso reflete, e muito nos animais. Então, existem mais animais de rua, abandonados, as próprias protetoras têm dificuldade. Então, o banco de rações nesse período de pandemia também é uma conquista muito importante. E esse aporte também no projeto de castração, que é aquilo que a gente estava falando, que é sempre a nossa demanda principal. E aí, acho que basicamente é isso, mas hoje em dia de celebrar, é só agradecer. Além do presidente Rafael Colucci, também participaram do evento os vereadores Evandro Meirelles, Inharã Carvalho, professor Gringo e Ada Munareto. Nós temos que ser grato por aquilo que a gente tem e avançar sempre. Mas eu fico feliz de ter participado e ter fomentado muito isso junto com as protetoras e trazer essas demandas para o Executivo aonde hoje se torna realidade. Tem muita coisa nova para vir, muita coisa boa ainda chegando e passo fundo, com certeza, hoje ela avança mais alguns degraus aí no resultado numa política pública de eficiência para a nossa questão do bem-estar animal. Então, fico feliz por ser o vereador da causa, mas sempre digo, não existe dono de causa. Sou aquele que defende, que trabalha, que cria as políticas públicas e também aquele que apanha. Mas é do jogo. Mas hoje é um dia para comemorar, um dia para esquecer qualquer briga e ficar feliz porque a causa ganhou aí vários anúncios positivos. E depois do intervalo, veja o que disse o governador Eduardo Leite sobre o aniversário de 164 anos de passo fundo. Passo fundo completa 164 anos e o momento é de esperança. Assim como o mundo inteiro, sofremos com a chegada de um inimigo que ninguém sabia como combater. Tivemos perdas e incertezas. A esperança chegou em forma de vacina e hoje podemos sonhar com uma vida mais próxima da que conhecíamos antes da pandemia. Olhamos para o futuro e perguntamos qual a passo fundo que queremos? O que faz uma cidade melhor? Queremos uma cidade mais humana, com empatia, uma cidade plural e que dê oportunidades a todos que moram nela. Uma cidade que pense no bem-estar dos cidadãos, que ofereça serviços eficientes. Uma cidade que preserve a sua história, que faça com que todos sintam que pertencem a ela e que ela pertence a cada um. Queremos fazer, juntos, uma passo fundo cada vez melhor. Feliz 164 anos! Vacinação contra a Covid-19. Você pergunta, o Ministério da Saúde responde. O João quer saber se após se vacinar pode parar de usar máscara. João, ainda não. Mesmo depois de ser vacinado, você vai precisar utilizar a máscara. A vacina protege, principalmente, de formas moderadas a graves, mas ainda não impede a transmissão. Por isso, ao sair de casa, use máscara. Evite aglomerações e lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. Para saber mais sobre a vacinação contra a Covid-19, acesse gov.br barra saúde. Ah, lembre-se de baixar o ConnectSUS Cidadão no seu celular. Ele é a sua caderneta nacional digital de vacinação. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Ainda em clima de comemoração pelo aniversário de Passo Fundo, vamos assistir agora à mensagem do governador Eduardo Leite sobre a importância do município para o desenvolvimento do Estado. Em nome do prefeito Pedro Almeida, quero deixar meu abraço a todos que escolheram viver em Passo Fundo e que constroem diariamente a história desse importante município. Eu estive aí agora há pouco com vocês, há poucos dias, e pude ver de perto o quanto que Passo Fundo se desenvolveu. São 164 anos de uma bela história, da qual vocês devem se orgulhar muito. Mas como eu gosto de dizer, além de nos orgulharmos das façanhas do passado, é tão ou até mais importante nós comemorarmos o futuro que vem pela frente. A gente vive de futuro e não do passado. Nós estivemos acompanhando as ampliações do aeroporto Lauro Kurtz, que está recebendo investimentos da ordem de 50 milhões de reais e que vai ser o maior aeroporto do interior do Rio Grande do Sul, ficando atrás somente do aeroporto Salgado Filho aqui da capital. Com certeza, logo ali em fevereiro, com as obras de ampliação e modernização prontas, nós vamos, Passo Fundo e toda a região, ver um desenvolvimento ainda maior para todos. Já garantimos quase 15 milhões de reais para o Hospital de Clínicas e para o Hospital Municipal, Dr. César Santos, e que com certeza vai elevar as condições de atendimento de saúde e, portanto, a qualidade de vida, ajudando também a atrair novos investimentos. Investimentos esses nos hospitais feitos com recursos do Tesouro do Estado. É muito gratificante como governador poder fazer parte da história de Passo Fundo e ajudar a melhorar o ambiente para que vocês, oradores, produtores, empresários e investidores, possam fazer o que sabem fazer de melhor, que é trabalhar, gerar riqueza, emprego e renda, gerando desenvolvimento e aproveitando todo o potencial que Passo Fundo tem, seja no campo, na cidade e, principalmente, na sua gente, no capital humano. Mais uma vez, eu quero deixar o meu feliz aniversário em nome de todos os gaúchos a essa cidade tão querida que tanto nos orgulha. No mês passado, o Parlamento aprovou a criação do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Tecnológico da Educação. O objetivo é auxiliar os professores da rede municipal na compra de computadores que poderão ser financiados em até 36 parcelas. Agora, para contribuir com a lei, a vereadora Eva Valéria Lorenzato encaminhou ao Executivo uma indicação. No documento, ela sugere que os equipamentos possam ser cedidos aos educadores em regime de comodato. o projeto penaliza aqueles professores que têm a folha de pagamento comprometida, mais de 30% da folha de pagamento. Muitos professores endividados devido à questão da pandemia ou com financiamentos habitacionais ou de veículos, então, acaba que acontece o que com esse projeto? Aquele professor que está com a folha de pagamento comprometida, ele não consegue acessar. Ele vai ser penalizado. E aquele aluno que é aluno do professor que justamente não vai receber o computador. No governo do Estado, o governador já está fazendo a entrega de forma gratuita para os professores de um computador. E aí, eu fiz uma emenda, infelizmente, não foi aprovada aqui na Câmara, mas os colegas vereadores se comprometeram e me sugeriram, inclusive, transforma numa indicação ao Executivo e foi o que a gente fez, protocolamos, conseguimos a assinatura de 18 colegas vereadores que demonstra realmente a importância dessa minha indicação que é pedindo ao Executivo que se sensibilize com os professores que estão com a folha comprometida e em forma de comodato, ou seja, a Prefeitura compra, a Secretaria da Educação, compra os computadores e mediante justificativa do professor que vai passar por uma comissão de avaliação, ele entrega em forma de comodato ao professor. Eu acho que é uma forma justa de não penalizarmos nenhum professor. Claro que nós, eu defendo que o município com o valor que nós aprovamos aqui também de 5 milhões que teria todas as condições de fornecer de forma gratuita a todos os professores, mas infelizmente nós somos legislativos, não somos executivos, mas a nossa parte a gente fez, ouvimos a comunidade e fizemos a indicação. agora estamos aguardando a sensibilização do prefeito, do secretário da educação e que forneçam esses computadores em forma de comodato para aqueles que não conseguirem acessar o professor 21 nos termos que foram aprovados aqui na casa. No próximo domingo o núcleo Rindo à Toa e o Rotary Clube Passo Fundo vão promover um espetáculo virtual em benefício do Sopão, projeto que ajuda pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. O ator Márcio Meneghel tem o convite. Olá meus queridos e minhas queridas, ajudar é preciso e acima de tudo fundamental. E é por isso que nós do Núcleo Rindo à Toa nos unimos ao Rotary Clube Passo Fundo para fazermos uma promoção linda. Vamos levar o teatro até a sua casa, isso mesmo. Você vai ter acesso ao link no próximo dia 8 de agosto durante 24 horas do espetáculo Um Coração Feliz. Uma linda homenagem a Chico Xavier. E 100%, eu disse, 100% da arrecadação vai ser destinado ao Sopão Solidário. Lembre-se, quem tem frio quem tem fome tem pressa. Então, isso não é nenhum convite, é um chamado a todos vocês. Vamos dar as mãos e entrar junto nessa corrente. Vamos ajudar o máximo que a gente puder. E mais, você vai receber o link no conforto da sua casa para assistir com a sua família inteira e pagar apenas um ingresso. Um ingresso simbólico. Então, eu espero, eu espero mesmo que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês repliquem esse vídeo, que vocês avisem os amigos, que vocês avisem até os inimigos, se quiserem, que vocês avisem todos para a gente poder fazer a diferença. Tá ok? Um grande abraço e eu espero todos vocês no dia 8 de agosto para juntos assistirmos o espetáculo Um Coração Feliz. Aqui embaixo ou em cima do vídeo vão estar as informações, o Pix para onde você pode fazer a transferência, assim como o telefone para você fazer a confirmação de pagamento. Um grande abraço e tchau! Hoje nós ficamos por aqui. Uma boa noite e até a nossa próxima edição! Tchau!